Saúde. Alimentação e saúde. Doutor Filippo. Olá amigos da Jovem Pan, eu sou o doutor Filippo Pedrinola e quero falar com vocês hoje sobre o uso dos anticoncepcionais. Os anticoncepcionais foram um grande avanço quando na década de 60 foram então inventados. Isso fez com que mudasse a rotina sexual das mulheres, simplesmente libertando uma conduta sexual. Mas a gente sabe hoje em dia que o uso do anticoncepcional não é isento de alguns problemas, já que o uso do anticoncepcional hormonal é simplesmente uma reposição hormonal. Muita gente tem medo da reposição hormonal após a menopausa, mas ninguém fala sobre o uso do anticoncepcional, que muitas vezes dá início na adolescência. Então meninas e adolescentes começando a usar a pílula anticoncepcional. E o que a gente sabe hoje é que o uso crônico da pílula anticoncepcional, mais do que 10 anos, por exemplo, e muitas pessoas usam mais do que 10 anos, aumenta o risco de câncer de mama. Esse é um dos problemas graves. O segundo problema é que a pílula anticoncepcional acaba interferindo, alterando o comportamento e a composição da nossa microbiota intestinal. E essa alteração da microbiota piora a absorção de alguns nutrientes, como vitaminas e minerais, que são fundamentais na produção de neurotransmissores cerebrais, como serotonina, dopamina, GABA. E isso existe uma relação, já comprovada por estudos científicos, que aumenta o risco de depressão. Então esse é o segundo problema grande. E o terceiro ponto é que o uso do anticoncepcional via oral diminui muito a produção da testosterona pelos ovários da mulher. E ela vai na academia, treina, 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 e não consegue ter definição, porque simplesmente os níveis de testosterona estão muito baixos. E além disso, é claro, os baixos níveis de testosterona estão relacionados à baixa da libido. Então, preste atenção nisso. Um abraço. Saúde. Alimentação e saúde. Doutor Filipe.